A Associação Projeto Crescer do ABC, administradora da Casa Ronald McDonald ABC, por meio do Rotary Clube Santo André, está promovendo um bazar beneficente de Natal nesta semana até quinta-feira, dia 23. Quer saber como será o bazar e como é realizado o trabalho da instituição? Então acompanhe a reportagem da Júlia Pereira. A Casa Ronald McDonald está promovendo o bazar beneficente de Natal aberto ao público. Nele, será possível encontrar grande variedade de produtos novos e seminovos doados por parceiros da instituição. Toda verba arrecadada será revertida para a Casa Ronald McDonald, que proporciona alimentação, hospedagem e suporte psicossocial para crianças e jovens com câncer e para os seus familiares. A instituição também oferece alimentação e atendimento psicossocial para crianças e jovens da Oncologia Pediátrica da Faculdade de Medicina do ABC e que não precisam de hospedagem na Casa Ronald McDonald ABC. A ação acontece das 9h às 16h na própria instituição localizada na Avenida Príncipe de Gales, número 821, em Santo André.